A Assembleia Geral das Nações Unidas decretou oficialmente a celebração do dia 19 de novembro como Dia Mundial da Latrina em 2013, para chamar a atenção às nações sobre a necessidade no combate do fecalismo ao céu aberto. E no ano passado foram entregues notaturas similares em 18 centros de saúde e ainda estão em curva obras a mais de 30 centros de saúde da nossa bela província. Com essas enfrentaturas, espera-se que melhoremos as condições de água, saneamento e higiene nas unidades sanitárias e nas comunidades, ajudando a estabelecer a confiança nos serviços de saúde e ainda encorajar as mulheres grávidas a procurar cuidados prinatais e aliarizar patos seguros nas unidades sanitárias. Nesta data, não só comemoramos os ganhos que a província tem estado a colher, nesta área de saneamento, como também na área de abastecimento de água, que muito temos estado a fazer no sentido de forma conjugada que possamos assegurar a higiene e a saúde para toda a população da nossa província. Continuamos a fazer esforço no sentido de forma conjunta para erradicarmos o fecalismo ao céu aberto. Celebramos esta data com a inauguração das obras de construção e reabilitação das infraestruturas de abastecimento de água e saneamento e gestão de resíduos sólidos nos centros de saúde de Forguia, que faz parte de um lote de 15 centros de saúde, sendo 4 em Namacurra, 5 em Mulevala e 6 em Peban. Obras financiadas pelo nosso parceiro Unicef, em parceria também com a UZEIT e a União Europeia. Obras essas que se enquadram no âmbito do Programa Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento Rural, a Pronasar. O governo da Zambésia tem vindo a realizar atividades com vista a melhorar as condições de vida da população através de provisão de serviços de abastecimento de água, com a construção de sistemas de abastecimento de água, fontes dispersas, infraestruturas de abastecimento de água e saneamento nos centros de saúde e latrinas melhoradas e sanitários escolares. Gostaríamos de apelar aos governos dos distritos, chefes dos postos administrativos e das localidades, líderes comunitários e religiosos, entre outros atores da sociedade, a mobilizar e sensibilizar a população nas suas comunidades, a construir no quintal da sua casa uma casa de banho, latrina, copa e capinar em redor da casa numa distância aproximadamente de 50 metros. Queremos também apelar a todos os governos dos distritos beneficiários deste programa para uma gestão eficaz, mesmo como a conservação e manutenção destes patrimónios. João Tudas, a Zambésia. Tudas, a Zambésia. Tudas, a Zambésia. Tudas, a Zambésia. Obrigado.